Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no game Aerotrux Simulator 2, prontos para pegar ali nosso reboque de combustível aqui na frente da empresa Shell. Vamos ali engatar, tá chovendo né? Vamos ligar aqui o limpador. Vou falar em limpador, essa chave de seta aqui, acho que foi o melhor upgrade que eu fiz cara. Pensei que não ia sentir tanta diferença, mas está absurda, você está de brincadeira. Nosso reboque já está aqui do lado, vamos só manobrar. Acho que aqui já está bom, vamos engatar o reboque né? Faz tempo que a gente não começa um vídeo engatando o reboque né? E olha o problema, chuva sem visibilidade né? Mas aí a gente faz isso aqui. Vamos fechar porque está chovendo né? Levantou, já está mais limpinho. Dá uma ajuda né? Aquela dica aí do Andrade, está vendo? Abriu e fechou. Já dá uma limpada no retrovisor, só que a manobra foi mal aqui. A manobra foi mal, tem que jogar mais para cá. Tem que fazer o procedimento de novo. Boa. Agora a gente consegue engatar aqui direitinho ó, deixa eu ver. Boa. Engatou. Engatou e morreu né? Vamos nessa. Bora Matilde. Hoje a equipe completa, Matilde e Mingau a bordo. Espero que vocês curtam aí a viagem. Hoje a gente vai estar aí destino Grécia tá? A gente está aqui na Albânia. Vai fazer a nossa primeira entrega na Grécia né? Lembrando que logo mais aí está chegando a DLC Grécia né? O pessoal já na expectativa. E aí achei interessante, por que não a gente não fazer uma entrega ali na Grécia e ver como é que está a Grécia. Prepare-se para virar a direita. Aqui no mapa Promodis né? Vire a direita. Esse trecho aqui é a Albânia, mapa original, não é Promodis. Hoje eu consigo dar um pouquinho aí de movimentação aqui no cockpit ó. Se vocês curtiram aí essa nova configuração aqui, essa maior liberdade na movimentação aqui no cockpit, comentem aí se vocês curtiram e se o áudio tá bom né? Eu sempre me preocupo também com a questão do áudio e uma das coisas que eu evitava de testar essa opção era por conta da qualidade do mic né? Microfone de headset a gente sabe que não tem a mesma qualidade de um microfone de mesa né? Mas eu tentei deixar ele aí na melhor qualidade possível, espero que vocês curtam aí. Chuva logo mais, logo menos tá parando né? Eu vou até desligar um pouquinho aqui, o limpador. Não tá caindo tantos pingos assim né? Dá pra dar só aquele tapa de vez em quando aqui pra baixo, nessa chave de seta ó. Dá aquela limpadinha boa. Lembrando que a minha chave de seta galera, é da Cargo Simuladores aí, se vocês quiserem entrar em contato lá com o Jandson lá. Verificar a possibilidade aí de vocês instalarem. Continuem à direita e depois vire à direita. Possibilidade de instalarem aí no setup de vocês. Ele já tem configuração aí pra instalar em várias bases, não só o G-29. Então, você tem aí qualquer base aí, entre em contato com ele que ele certamente vai ter aí uma solução pra você. Horário local agora, meio-dia e 55. Meio-dia e 55, temperatura 30 graus, apesar da chuva hein? Calor. Você tá doida. Deixa eu ver como a gente tá de diesel, mais de meio tanque. O pessoal aqui na Europa leva aquela questão de bandeira de posto à risca, né? Porque os caras metem a bandeira mesmo ali, a flag, né? Põem a bandeira na haste ali. Aqui no Brasil a gente fala bandeira de posto, isso é referente à marca, né? Aqui o pessoal põe a bandeira mesmo. E olha que bonita aqui essa região, as casas ali no morro. Muito bonito, hein? O logozinho da Scania, bacana no painel também, né? Deixar esse aqui, ó. Aqui tem mais informações. Isso aqui é de... Eco... Deixar esse aqui mesmo. Mais bonito o painel. Tava pensando aí, galera, como criar uns vídeos pra vocês aí dos itens do setup aí. O pessoal sempre pergunta aí como é que bonta o setup e tal. Trazer uns vídeos dos itens que eu montei, que eu comprei. Deixar o link de referência aí pra vocês, se vocês quiserem adquirir. Ou pra vocês terem uma ideia também, né? De pesquisar aí uma melhor opção pra vocês também. Vou montar aí uns vídeos. Pup, vai ter que ser partes, né? Vai ter que ser aí equipamentos, cockpit, né? As telas... Vou ter que fazer aí, talvez, alguns vídeos aí mais... Se você for fazer um vídeo completo num vídeo só, vai ficar muito extenso. Tô pra pegar alguns itens também aí no... AliExpress aí, que eu já pus no carrinho pras promoções aí no dia 11, né? Dia 11 agora... Amanhã, na segunda-feira. Aproveitar que tem a promoção deles. Olha que prédio bonito. Tem a promoção deles aí no dia 11. Vamos ver se vai ter alguma coisinha bacana lá, né? Nossa, o asfalto aqui... Parece aqueles asfalto de cimento, né? Asfalto claro. Né, Mingau? Olha o Mingau aí, ó. Opa, segura. Fica de olho aí, Mingau. Notatória aqui, meio movimentada, hein? Bora, bora, Mingau. Nossa, morreu. E a segunda vez que o caminhão morre no vídeo, hein? Hoje... Hoje eu tô expirado, realmente, hein? Mantenha-se à direita. Saia agora. Pequim é o maçã. Ah, outro prédio parecido com aquele que a gente passou. É uma rede de hotel, ó. É um hotel aqui. Bonito, hein? Parece ser uma região turística, né? Mas tem os hotelzinhos. Olha o trenzinho passando aqui, ó. Que legal. Tá vazio, tá sem carga lá, ó. Bacana, hein? São 300... Faltando mais 330 km. Nossa, o carro tá em cima da laje ali. É isso? Nossa, o carro tá em cima da laje mesmo ali. Que isso, meu. Cara, como é que o cara meteu o carro ali em cima da laje? É, doida. Loucura, né, Miguel? Depois tem que arrumar aqui, ó. Tô percebendo que aqui no vídeo, aqui tá meio fora dos... De posição aqui a bezel, ó. Dependendo do ângulo que você olha também, né? Tá vendo? Esse é o problema da bezel. Se você vir pra cá, tá ruim. Mas se você vir pra cá, já tá legal, ó. Mais ou menos, né? Dá pra fazer um ajuste melhor ali. Na rotatória, pegue a primeira saída. Nossa, esse postinho aqui, como tá trânsito... Mantenha-se à direita. Certeza que a galera corta aqui por dentro, ó. Na rotatória. Pessoal, o trânsito ali, a galera cortando pelo posto. O dono do posto deve ficar muito puto. Saindo de Elba, assim, essas placas, quando tá vermelhinho, assim, cortado, é que a gente tá saindo do... Do bairro, da comunidade aqui, né? É o limite, né? Que região bonita, cara. Cuidado aqui com o pedestre. Largaram uma mangueira ali de incêndio desenrolada. Pra cá também, né? Estranho. Será que eles usam essas mangueiras aí? Lava rápido? Que bacana aqui. Casinha e tal. Um amigão vendendo aí os produtos. Muito show esses vilarejos, né? Essas estradinhas aqui são muito top. E olha essa curva aqui. Pelo GPS ali, a curva parece um V, mano. Olha aí. Você é doido? O que que é isso? É com as barraquinhas da pinga aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem um... Estempero ali, né? Parece. Vamos pegar um trecho de serra, aparentemente. Olha como que tá o GPS. Rapaz. Tomar cuidado aqui nas curvas. Você vai pegar ali o reboque. Acho que não. De boa. Opa, boa nada. Pegou. Quase capota. Quase capota. Achei que tinha espaço. Fechei mais a curva ali. O reboque subiu no guarda-reio. Você é doido. Trechinho de serra bruto. Não chega a ser uma serra, porque é uma estradinha sinuosa, né? Não chega a ser uma serra, porque não é subida, né? Não tem muita inclinação. Às vezes que curvinhas... Complicado, hein? Olha, mais uma aqui, ó. Olha, mais uma aqui, ó. Nossa, mais uma aqui. Segura, amigal, segura. Eu gostei, viu? Não gosto de estradinhas, assim, locais. Curto bastante. É melhor do que a rodovia, né? Às vezes você está na rodovia, lá... Acelerando, acelerando. Não tem esses desafios aqui, né? Esse trechinho que a gente passa por dentro da cidade também é muito... Tem algumas regiões aqui que é muito bonito. Prepare-se para virar à esquerda. Vire-se para virar à esquerda. Vire-se para virar à esquerda. Olha lá a estátua. Olha lá a estátua. Tem uma galera tirando foto ali. Deixa eu ver do que se trata. Vamos pôr na câmera zero, né? É uma santa, né? Tem um cara aqui tirando foto, ó. Ah, não tem nenhuma placa aqui falando o nome de nada. Boa. Vamos embora. A parte de turistar já acabou, já. De madeira, né? Aquela escultura ali. Ixi. Tem um placarinho. Não sei se está formando estrada... Escorregadinha. Ocenuosa, sei lá. Pneu com marca de freada, né? Plaquinha. Nossa, tem um... A gente está um pouquinho alto agora aqui, hein? Começou um trecho de descida. Acho que agora a gente vai entrar aqui na região da Macedônia, parece. Olha a bandeira ali. Apresentar os documentos por aqui, deixa eu ver. É aqui mesmo. Conferindo a documentação. Conferindo a documentação. Boa. Olha que perigo isso aqui. Buraco. Caminhão aqui à direita. Lembrando que nosso destino é a Grécia, tá, galera? Faltando aí 200 km. Nossa entrega é na Grécia. Ai, caramba. O que aconteceu aqui? Estava olhando para o lado. Acho que eu fui para o lado errado, né? Não vi essa cancela. Estava olhando o GPS e não estava nem olhando para a frente. Meu Deus. Nossa, estou dormindo, galera. Acho que tem que ir por ali, ó. Que loucura. Nem é aqui ainda. Nem seria aqui, ó. No GPS. Deixa eu ver se dá para voltar. Tem que ir por aqui, por trás ainda. Só que eu teria que passar no scanner? Acho que não, né? Tem que ir por ali, ó. Meu Deus. Bom, mas que fronteira aqui também complicada, hein? Passar por aqui, ó. Hehe, Andrade, hein? Ah, mas o caminhão foi por lá, ó. Também. Dava para ir. Prepare-se para virar à direita. Quero não me bater em cancela, não. Acho que eu vou por essa aqui mesmo. Boa. Vire à direita. O horário local agora é 18 horas já, hein? Caramba, passou rápido aqui o horário no game. A temperatura caiu bem, 23 graus. A temperatura caiu bem, 23 graus. Está uma represa grande aqui, à direita, hein? Bonita região. Bitola, região de Bitola, ó. Aqui ainda é o mapa original, ó. Região de Bitola. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Tá. Entra. Tona. Siga em frente. 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 Siga em... Siga em... Siga em frente. 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 Amigão, vai que dá, vai que dá. Dá uma acelerada aí. Pô, o cara enroscou, meu. Que loucura, hein. Segura aí, amigão. Segura aí. Foi. A buzininha ajudou ele. E eu dei uma panca ainda na grade aqui. Tá bem? O negócio tem uma curvinha pra cá, né. Mas cuidado pra não ficar enroscado também. Acho que foi, né. Foi. Só aguardar. Nossa, é muito ruim passar aqui. Prepare-se para virar a esquerda. Virem à esquerda. Virem à esquerda. Estamos na Grécia, hein, galera. Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Nossa, agora era um balde de areia no meio da pista. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. A gente está passando aqui à noite, mas parece ser bem bonito aqui o mapa, bastante detalhes por aqui. Farolzinho demorado à noite, nunca é bom ficar em farol, né? Normalmente, eu nesse horário aqui, num lugar deserto como esse aqui, eu passo o farol vermelho, não fico parado não. Tem que tomar cuidado com o trânsito, causar acidente. Siga em frente. Abriu, bora. Olha, tem um trem ali na nossa esquerda. Está indo lá em cima. Legal o farol alto. Dá uma melhor visibilidade. aqui. Aqui não tem iluminação, breu danado aqui. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. É quando chegar em grecia, quero ver a galera pronunciar aí os nomes das cidades, hein? Vai ser punk. Tem que aprender a falar grego. Não é, Miguel? Vire à esquerda. Acabou-se. Acabou-se, Matilde. Cadê a nossa vaguinha? Está para o canto de cá. cadê nossa, tá bem ali no canto ver se vai ter espaço, né pra fazer essa manobra aí aí eu nem tô enxergando mais a vaga mas aqui no retrovisor eu não tô vendo ah, tá ali do lado tá bem pra cá ainda a gente jogar mais pra cá mais pra cá mesmo assim não sei se vai dar, hein vamos ver aí me preocupei agora, já me perdi aqui na manobra puxar um pouquinho pra frente me perdi na manobra é, quase deu certo, ó a vaguinha tá ali, ó agora vai me perdi, mas tava indo pro lugar certo subindo na guia sem problema importante é botar na vaga agora vai só endireitar aqui o garoto aí, ó, boa lugarzinho ruim também no escuro ainda, né, Mingau ó, o Mingau olhou com uma cara ali pra mim que diz assim pô, você é barbeira, hein, André caramba aqui é isso, Mingau beleza, galera espero que vocês tenham curtido aí essa viagem não esqueçam de deixar o like comentem, compartilhem se inscrevam, ativem o sininho então, tamo junto e bora descarregar